Esse é o Ancaps, e nós vamos falar da taxação dos super ricos na Câmara, que está avançando lá. Na verdade, não é a taxação dos super ricos, é a taxação de fundos offshore e de fundos exclusivos aqui no Brasil, que, aliás, diga-se de passagem, já acabaram, você sabe, né? Não tem mais nenhum fundo exclusivo no Brasil. No entanto, estão fazendo um sistema para taxação de fundos exclusivos, né? Por que acabaram os fundos exclusivos no Brasil? Porque, óbvio, é o que eu falo para você, meu amigo. O cara é rico é porque ele não é otário, ele não come cocô de manhã cedo. Então, no momento que o Lula fala, vou taxar os fundos exclusivos, o cara, tá, beleza, tirei o dinheiro do fundo exclusivo, botei no fundo comum de um monte de gente, pronto, beleza, legal, bacana, acabou o fundo exclusivo, não tem mais nenhum no Brasil. No entanto, o governo quer aprovar isso. Por que o governo quer aprovar isso, mesmo sabendo que o impacto disso de arrecadação vai ser zero, vai ser nada, não vai arrecadar nada? Eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida por Lucy Bariátricas para Estados Obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então é isso daqui, ó. Taxação dos super ricos. A Câmara decide votar o projeto, mesmo sem o Lira. O Lira não vai estar aqui, ele está viajando. Volta só na outra semana. Originalmente isso ia ser votado no final. Aqui, ó. Havia sido decidido que o tema só iria a plenário no dia 24 de outubro, depois do retorno de Lira ao Brasil. Mas parece que o pessoal fez um acordo e vai votar de uma vez. E vai votar. Se vai votar é porque vai aprovar. Vocês podem saber que esse tipo de acordo de líderes só acontece quando eles vão aprovar o processo. Eu acho um absurdo? Acho um absurdo. Mas como eu falei pra vocês, não vai fazer diferença nenhuma para a taxação dos fundos exclusivos. Acabou isso já. Praticamente não tem mais no Brasil. Aqui, ó. Embora nos bastidores, no entanto, os líderes reconhecem que apesar do desejo do vice-presidente da Câmara, que é o Marcos Pereira, que é o vice-presidente que está no lugar do Lira, não havia clima pra fazer entregas ao governo no momento porque há pendências ainda na entrega de cargos a legendas como a FUNASA e Caixa Econômica Federal. Eu não sei como é que está a situação aqui, mas pode ter certeza. Se vão votar pra votar é porque já tem os votos. Eles já sabem que vai passar, né? Existe a possibilidade de passar a taxação a fundos exclusivos e não passar a taxação offshore. A taxação offshore é pior. Tem muito político lá em Brasília, muito deputado que tem fundos offshore. O que é uma offshore? É uma empresa que você abre em outro país, né? E muitos brasileiros abrem essas empresas justamente pra aplicar, por exemplo, na Bolsa de Nova York e em outros países onde você consegue um rendimento melhor do que aqui no Brasil. Então você manda o seu dinheiro pra essa empresa offshore, né? Aí tem vários lugares. Tem na Suíça, nos Estados Unidos, nas Ilhas Caimã. Tem um monte de lugar que você pode abrir sua offshore. Aliás, diga-se de passagem, isso que era uma coisa que só pessoas ultra-ricas podiam fazer há um tempo atrás. Hoje em dia virou uma coisa extremamente simples. Eu abri a minha offshore nos Estados Unidos e não tenho grande dinheiro, não tenho grande coisa lá, mas tem a empresinha lá pra mandar meu dinheiro pra me proteger um pouquinho da loucura que é aqui a política brasileira. Então, o que antes era uma proteção que só multimilionários conseguiam proteger seu dinheiro no exterior. Hoje qualquer um consegue, qualquer um faz. É molinho se abrir a sua offshore lá fora. E daí, o que eles estão querendo aqui? Essas offshore que eles vão tributar é offshore de investimento. Então não é a minha, por exemplo. Pra mim, não tem nada lá. Tem uma merreca lá que fica parada lá. É só pra proteção mesmo contra o governo. Mas o que eles querem aqui é gente que tem muito dinheiro que bota nessas offshore, bota pra render lá fora em títulos de governo ou em investimentos na Bolsa de Valores, esse tipo de coisa. E aí, essas offshores seriam tributadas, passariam a ser mais tributadas a partir daí. Elas já são tributadas hoje quando você recebe o dinheiro de volta. Quando você tira o dinheiro de lá e traz pro Brasil, você já paga imposto sobre esse dinheiro. mas eles queriam taxar já no meio tempo. Enquanto elas estão lá fora, já seria taxado isso daí. É um absurdo, não tem lógica nenhuma. Até porque, como o governo brasileiro não tem jurisdição sobre as empresas lá fora, se você não quiser obedecer essa regra, meio que você deixa pra lá, vai ser um problema. Porque se um dia você precisar trazer o dinheiro pro Brasil, você não consegue. Porque tá irregular a coisa. Mas a verdade é que o governo não tem muito que ele possa fazer nesse caso aí. De qualquer forma, o pessoal já tá dando o seu jeito de resolver isso daí, de fazer outros tipos de negociação, que é o que eu falo pra vocês. Essa ideia de que vamos taxar os super ricos é a coisa mais idiota do mundo. Porque o rico é o cara que tem dinheiro pra justamente fugir da taxação. É o que aconteceu com os fundos exclusivos aqui. Acabou praticamente fundo exclusivo no Brasil. O que é fundo exclusivo? Quando você tem algum dinheiro, você quer investir, você é rico, você tem dinheiro no banco, você pode investir num fundo lá do banco. Pode procurar no seu banco, deve ter um monte de fundo que você pode investir lá. Esses fundos continuam normais. Só que tem gente que é tão rica, mas tão rica, que ao invés de investir no fundo do banco, cria um fundo só daquela pessoa pra fazer os investimentos. Então a pessoa tem uma equipe de analistas, de economistas, de técnicos de mercado que vão avaliando e fazendo os investimentos daquela pessoa. Ela paga o salário dessa galera toda com o rendimento que ela ganha desse fundo e ainda sobra dinheiro pra caramba. É gente muito rica mesmo. Só que no momento que o Lula falou vou tributar esse tipo de coisa, o que o pessoal fez? Ah não, então beleza. Então vou ter que demitir a galera ou vou transformar o meu fundo em um fundo aberto, um fundo que outras pessoas podem participar e pronto, acabou. Não é mais fundo exclusivo e agora não é mais tributado pela lei. Então essa lei vai ter zero efeito no final das contas. A de tributação de offshore pode ter algum efeito, tanto que ela vai ter mais dificuldade de passar na Câmara, até porque muitos deputados usam esse tipo de coisa. Então ela vai ter dificuldade de passar na Câmara, mas no final das contas não sei. Se estão botando pra votar é porque deve passar esse tipo de coisa. Agora, a grande questão é essa. Se isso não vai mudar nada, o Lula está dizendo que precisa disso daí porque precisa fechar as contas e tem que botar mais imposto e não sei o que lá, mas a gente já sabe que imposto sobre o pessoal rico não existe. O rico foge com dinheiro, muda a razão social da empresa, troca lá a propriedade, muda o trust, dá um jeito lá e pronto. não precisa ter problema. O rico não pega, só paga imposto se quiser. Por que o Lula, mesmo sabendo disso, porque eles sabem disso, por que mesmo assim ele quer fazer essa coisa de tributar a coisa? Por dois motivos. Primeiro, por causa dos invejosos da esquerda. O pessoal da esquerda, vocês sabem, a razão máxima de existir a esquerda é a inveja. A prova maior disso é que a esquerda briga com a diferença de renda, não porque tem gente ganhando muito. Isso deveria ser irrelevante se tem gente ganhando muito. O importante é você não ter pobreza. A pobreza é uma coisa terrível. Eu concordo que as pessoas pobres têm que estar melhor de vida e coisa e tal, mas o quanto tem de diferença para o mais rico, isso é irrelevante. Isso só importa se for pela inveja mesmo. Enfim, então, por esse lado da inveja da esquerda, isso acaba aplacando essa inveja esquerdista, acaba ganhando pontos com a esquerda, esse negócio de taxar os super ricos. E o outro motivo é que na hora de colocar o orçamento do ano que vem, eles vão colocar como se essas medidas aqui fossem trazer um resultado enorme, uma receita enorme. Porque, lembra, é o velho truquezinho do Lula. Agora acabou o equilíbrio fiscal. Ele não precisa se preocupar mais com isso. Ele pode fazer o orçamento do ano que vem dizendo que vai receber algum trilhão desses fundos aí e, ah, mas chegar ano que vem, ah, não recebi nada. Que chato, né? Gastei tudo, porque ele fez o orçamento, permite que ele gaste aquilo tudo. Ele vai dizer que vai receber no que vem uma fortuna, vai botar tudo no orçamento de forma que ele vai poder gastar aquela fortuna e, aí, se aquela fonte de renda, aquele dinheiro não entrar, ele vai falar, ah, que chato, não entrou, né? Se fosse com o teto de gastos, isso não aconteceria. Quando a gente tinha realmente um mecanismo para evitar gastos excessivos do governo, isso não era um problema. Agora que não tem mais nada, o arcabouço fiscal é nada. Não tem nenhuma proteção. Acabou o equilíbrio fiscal, chutou o pau da barraca. O Lula, esse ano, ele ainda está contido, ele está torrando dinheiro igual um maluco, mas ele está contido porque esse ano ele ainda está valendo o teto de gastos. A questão é, a partir do ano que vem, já vai estar valendo o arcabouço fiscal, o que quer dizer? Não vai estar valendo nada. O Lula vai dizer que ele quer botar esses projetos porque ele vai dizer que esses projetos vão arrecadar tantos, vão fazer relatórios lá dizendo que a expectativa de arrecadação é de não sei quantos bilhões de coisa e tal. E aí, pronto, está vendo? Podemos gastar à vontade, podemos dar dinheiro, botar um monte de petista mamando nas tetinhas do Estado aqui, mandar um monte de dinheiro para a Argentina para ajudar o Alberto Fernandes, podemos fazer um monte de coisa, mandar dinheiro para Cuba, para a Venezuela, aí bota tudo no orçamento. Aí, esse dinheiro que eles estão prevendo que vai entrar, que não vai entrar, eles sabem que não vai entrar, eles sabem que isso aqui não vai dar certo, isso. Mas não importa, porque agora eles têm um motivo para colocar isso no orçamento, expandir o orçamento ao máximo e chegar no que vem, meu amigo, agora não vai entrar o dinheiro, foda-se, imprime mais aí, inflação está aí para comer solta mesmo, é o que eles querem, é o que eles vão fazer ano que vem. Enfim, muito triste essa situação porque é o tipo da coisa que num primeiro momento não dá problema, mas vocês sabem, quando você infla a base monetária, isso já é a inflação, já aconteceu a inflação, ou seja, isso vai pegar a gente mais alguns anos aí para frente, realmente muito triste isso daqui. Dizem que vão votar esse negócio, não sei se vão votar mesmo, como eu disse, a parte de offshore, ainda tem muita gente que está reclamando, mas não duvido que passe não, por quê? Porque o que eu digo para vocês, os deputados também querem um orçamento maior, a verdade é essa, esse pessoal adora gastar o nosso dinheiro, se tem uma desculpa para imprimir dinheiro e coisa e tal, e torrar grana, e eles querem, é lógico, foda-se equilíbrio financeiro, foda-se equilíbrio fiscal, eles não estão nem aí para isso, daqui a quatro anos eles não estão mais no governo, estão com o bolso cheio de dinheiro, o problema é para a gente, os brasileiros que vão ficar aqui com o país todo quebrado por conta dessas burradas que estão fazendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.